Bom pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui essa lâmpada bluetooth mas dá várias colorações diferentes também tem parte estrovo 30 watts o branco pessoal é esse aqui tá no claro, mas olha isso aí controlado por esse controle aqui tem vários efeitos, eu vou colocar só um aqui só para vocês verem isso é porque tem outra lâmpada ligada, mas depois vou desligar tudo só para vocês verem como é que ela funciona e bluetooth, se você ver aqui de baixo tem uma caixinha de som onde também você vai usar bluetooth e você também pode usar a frequência de cores deixar passando ou colocar ela no automático também e flash então ela tem vários efeitos diferenciados para você usar tanto em caixinha ou como iluminação ilustrativa do seu quarto do seu escritório e usar da forma que você quiser, se você quiser usar só um verde claro você pode usar, se você quiser usar só um azul claro ou um azul escuro você pode usar também só um vermelho, um laranja aqui tem várias sequências para você utilizar essa lâmpada aqui e além de ser uma caixinha de som então vou ligar o bluetooth aí para vocês verem como é que ela funciona as imaginações da caixinha dela beleza? Vamos lá Música Olha aí, agora eu vou mostrar só o controle aqui pra vocês, ó. Que vocês vão continuar usando essa lâmpada da forma que você quiser, ó. Dessa cor, dessa cor e nessa cor, vários tipos de efeitos, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha aqui por baixo. Aqui, ó. É o alto-falante, ó. Tá? Agora você vai utilizar ela da forma que você quiser. Por isso que eu falo, dá pra você utilizar em escritório. No quarto da sua casa, ó. Se você quiser deixar só uma, ela não vai mudar, ó. Então, você vai deixar o seu ambiente. E uma, vai servir também que nem abajur. A entrada padrão brasileira, tá? O bocal dela. Olha o tamanho dela. Aproximadamente aí, eu não medi, mas provavelmente, esse produto vai ficar abaixo desse vídeo. Vai ficar o link desse anúncio. Você vai entrar no nosso site e ver todas as configurações desse produto. Beleza? Bom, vou só mostrar mais um pouquinho aqui, pessoal. Dele aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Vinte e quatro botões, ó. Cada um, ó. Uma coloração diferente, ó. Olha aí, ó. Você desce a frequência. Nesse último aqui de baixo, ó. Você coloca estrovo. Nesse outro aqui, ó. Você coloca as duas passando uma em frequência da outra. Esse outro aqui, ó. Esse mais de cima aqui, ó. Também uma sequência mais rápida também, ó. Troca de cores. E aqui, ó. Coloca aqui nesse branco aqui, ó. Um RGB, ó. Tá? E aqui, ó. Esse aqui, ó. É o W. Que é o branco, ó. Tá? Então, você pode utilizar essa lâmpada Bluetooth da forma que você quiser. E uma. Você só utiliza o Bluetooth se você quiser, tá? Então, tem parte Bluetooth. Ou utiliza ela só como lâmpada. Diminui também o volume do Bluetooth, ó. Vamos lá, ó. 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 Você viu, pessoal? Então, esses dois botões aqui, ó. Você consegue aumentar e diminuir o volume, tá? Aqui, você... Esse pretinho aqui, você consegue apagar ela. Ela vem... Você vai... Ela vai chegar dessa forma aí na sua casa. Vai chegar dessa forma. Aqui, pessoal. Como ela é bonita. É ilustrativa. Olha como é que fica, ó. Aqui, ó. O auto-falante fica aqui. Olha como ela é linda, ó. Então, serve para todos os tipos. Aqui é o controle limpo. 24 botões, onde várias funções, 16 efeitos. Você vai programar ela da forma que você quiser. Aqui também você liga no vermelho, ó. E aqui, pessoal. Você vai escolher a cor que você vai querer usar. No seu quarto, na sua sala, no ambiente que você achar melhor. A minha família vai me ajudar. Então, come aí, deixe-me falar. A partir de hoje, você vai ser minha mulher. Eu vou virar que você nunca vai. A partir de hoje, tudo é minha rapariga. Você vai ser minha mulher da minha menina. A partir de hoje, você vai ser minha mulher. Eu vou virar que você nunca vai. A partir de hoje, tudo é minha rapariga. Você vai ser minha mulher da minha menina. Pegue dois ovos que convida, snow on e DOIS VOLS 퍼pperm". PANJA Dois batalhas que me sacrifarão, que me 140 rodas, caveram, que ₨I, PANJA A PARPAÕY TO Cization, Tchau.